em Manaus. Papo de Copa. É isso aí hoje o nosso papo, nosso quadro Papo de Copa vai falar sobre a seleção da Arábia Saudita. Os Falcões Verdes, como eles são conhecidos, estão entre as piores equipes desse mundial segundo o ranking da FIFA, a Arábia Saudita ocupa a posição de número cinquenta e um no ranking da FIFA, só a seleção de Gana está pior do que a Arábia Saudita no ranking da FIFA entre as trinta e duas que estão presentes no Mundial do Catar. Os sauditas estão apostando as suas fichas em um treinador que tem história no futebol da África, no futebol africano, é o francês Hervé Renard que já ganhou a Copa Africana de Nações duas vezes, em dois mil e doze com a surpreendente seleção de Zâmbia e depois ele repetiu o feito em dois mil e quinze treinando a Costa do Marfim. Desde dois mil e dezenove o Hervé Renard é o treinador da seleção da Arábia Saudita. Entre os jogadores absolutamente todos os convocados pelo Renard nas últimas listas atuam no futebol da própria Arábia Saudita, não tem muito intercâmbio de jogadores não. O campeonato saudita é um dos mais ricos, um dos mais fortes do futebol asiático, sempre tem time da Arábia Saudita no Mundial de Clubes, por exemplo, inclusive no último Mundial aí que o Palmeiras ganhou, aliás perdeu a final pro Chelsea, tinha um time da Arábia Saudita, o Al-Hilal, que é o atual campeão lá da Ásia e é o time mais forte da Arábia atualmente. Entre os destaques dessa equipe de jogadores que todos atuam lá mesmo na Arábia Saudita, estão o Meia Salem Aldoussari e o Al-Faraj. Os dois jogam lá no Al-Hilal, esse clube aí campeão asiático e que fez semifinal da última, do último Mundial de Clubes contra o Chelsea, foi derrotado pelo Chelsea na semifinal e aí o Chelsea foi pra final e foi campeão do mundo. Essa vai ser a sexta Copa do Mundo da seleção da Arábia Saudita, só passou de fase uma única vez logo na sua estreia, na primeira participação em mundiais, lá em mil novecentos e noventa e quatro nos Estados Unidos, os Falcões Verdes passaram em um grupo que tinha Holanda, Bélgica e Marrocos. Ficaram em segundo lugar, atrás da Holanda, mais à frente da Bélgica e do Marrocos. Foram eliminados nas oitavas de final pela seleção da Suécia naquela ocasião. São vizinhos do Catar, né? A Arábia Saudita faz fronteira com o Catar e por isso eles estarão em grande número lá no Mundial desse ano. Segundo a FIFA, os sauditas são os é o terceiro país da Arábia Saudita que mais comprou ingressos pra essa Copa. São mais de cento e vinte e três mil entradas vendidas lá pro país. Arábia Saudita tá no grupo C da Copa do Mundo do Catar, ao lado de Argentina, Polônia e México. Ô Juninho, nesse nosso quadro a gente se propõe a falar todo dia de uma das seleções da Copa do Mundo, mas tem algumas que a gente nem tem muito o que falar, né? Porque a verdade é que a Arábia Saudita entra nesse mundial como uma das coadjuvantes. Se acontecer qualquer coisa diferente de uma eliminação na fase de grupos, vai ser uma imensa surpresa. Ah, não tenha nenhuma dúvida, né, Porto? É, a Arábia Saudita é como você falou, se acontecer de conseguir classificar, independente do grupo que seja, né? Será com certeza uma grande surpresa, inclusive pra eles, né? Acho que pra Arábia Saudita é aquele tipo de seleção que quando marcam um gol na Copa, independente contra quem é, né? Há uma festa no país, né? Há uma comemoração assim como se fosse realmente um título. E o grupo aí é dificinho, né, cara? É, o grupo não é fácil. Argentina, Polônia e México, né? Por mais que a seleção da Argentina tá voando, tá jogando muito. Tá. Agora, a Polônia costuma decepcionar, mas pô, tem o Lewandowski, por exemplo. Só o Robert Lewandowski. E o México também não tá numa das melhores fases aí, mas tem time pra ganhar, eu acho que até se esses caras fizerem um pontinho nesse grupo aí, é demais. O México é uma seleção que ela já teve melhores, né? Seleções mais fortes, né? Mas querendo ou não, tá sempre disputando Copa do Mundo, é uma seleção que já com alguma tradição em Copa do Mundo em termos de disputa, não, obviamente, né? De avançar, assim, de pras fases finais, nada disso, mas é uma seleção melhor estruturada, né? E hoje tem muitos jogadores mexicanos jogando eh na Europa e também no futebol dos Estados Unidos, né? Até pela proximidade, então acredito que vai ser muito difícil, né? Da Arábia Saudita surpreender aí e conseguir de repente uma vitória nesse grupo. Mas querendo ou não, é acho legal, acho bacana de ver a Arábia Saudita disputando o Mundial, até pelo fato de que pra eles já é um título, né? O disputar o Mundial, estar entre as melhores seleções do mundo, com certeza pra eles já é uma grande conquista, mas vai ser difícil de aprontar, não vejo a Arábia surpreendendo ninguém, nem no grupo quem dirá na Copa. Nossos simpáticos falcões verdes vão jogar três partidas no Mundial e vão voltar pra casa, pelo menos é pertinho, né? Só atravessar a fronteira. É do lado. Já estão em casa.